Hum, você mesmo, não esqueça de deixar o joinha não, ok? Vamos pro vídeo, ok? Cuscuz Paulista, todo mundo comigo. Cuscuz Paulista, tudo de bom, sabe? E aí, moçada bonita, na última hora resolvi fazer um Cuscuz Paulista. Tá chovendo, tá frio. Pois é, galera, tô puxando aqui uma cebola, quatro dentes de alho no azeite, ok? Gente, o Cuscuz Paulista é muito gostoso. E combina com o frio, combina com a chuvinha, tô em casa. Agora tô acrescentando aqui, gente, dois tomates e um pimentão picado, ok? Isso aqui é a base do Cuscuz, moçada bonita, espere que goste. Gente, já tá um perfume aqui, você nem imagina. E vou acrescentar aqui ovos cozidos. Vou pôr ovos cozidos pra cozinhar. Ovos cozidos pra cozinhar, não, vou pôr ovos pra cozinhar. Aí depois cozido, que vai aqui no Cuscuz, né, moçada? Desculpa aí o vacio, mas vai consertando, ok? Vamos lá, todo mundo. Acrescentei aqui, moçada, cheiro verde e cebolinha picada. Dá um perfume aqui. E vou juntar também, pôr aqui uma pimenta dedo de moça, né, galera? Pôr um pouco de orégano e um pouquinho daquela pimenta do reino, ó. E orégano e pimenta do reino aqui, né, né? Hum, gente, tá um perfume aqui. Vou acrescentar agora um pouco de milho, galera. Você põe a quantidade que você quiser, ok? Um pouco de milho e vou acrescentar também uma pimenta dedo de moça. Pra dar aquele toque bem esperto. Adoro pimenta, galera. Hum, já tá um perfume aqui, você nem imagina. Obrigado, Senhor. Pois é, tá chovendo aqui, tá frio. Eu disse pra fazer... Combina, o cuscuz paulista combina com frio. Gente, tá muito. Eu vou fazer com sardinha, cara. Sardinha e ovos cozidos. Vai ter a proteína da sardinha e a proteína do ovo, né, galera? Isso aí vai uma combinação perfeita. Vou usar três latinhas de sardinha. Hum, já tá um perfume. Eu já tô atacando essa sardinha aqui. Eu adoro sardinha assim, esses pedaços de sardinha, galera. E gosto de deixar os pedaços graúdos, viu, moçada? Hum, vamos lá. Todo mundo comigo, me acompanhando aqui. Nesse cuscuz paulista que é tudo de bom. É tudo de bom, galera. Vamos lá. Todo mundo me acompanhando aqui. E vou acrescentar também, galera. Agora, o evilha e também aquela... Vou juntar também, evilha também, galera. E ó, ovos cozidos agora. Vou acrescentar aqui uns três ovos cozidos. Pedaços graúdos. Eu não gosto de pedaço pequeno, não, ok? E também vou juntar aqui palmito, né, galera? Palmito é tudo de bom no cuscuz paulista, galera. O cuscuz é... O palmito é tudo de bom aqui no cuscuz paulista. É a combinação perfeita pra esse frio, galera. Hum... Tá dando água na boca. Não vejo a hora de finalizar aqui, galera. Agora vou entrar, gente, com a evilha, ok? Que evilha bonita. Hum... Aí depois eu vou juntar aqui palmito. Não, mas primeiro é evilha. Depois eu vou vir aqui com a azeitona preta e azeitona verde. Em pedaços. Eu gosto de ovo assim, galera. Pedaços graúdos. Pra mim, sinto os pedaços. Agora eu vou usar aqui já de casqueiro. De casqueiro não. Tirei o caroço da... Das azeitonas preta e azeitona verde. Gente, tá ficando bom isso aqui. E vou acrescentar depois um pouquinho mais de azeite aqui, galera. Acho que falta mais um pouquinho de azeite. Tempero vai a gosto. O sal vai a gosto, galera. Palmito. Tá muito bonito esse palmito. A moçada combina muito bem com o cuscuz paulista. Cuscuz paulista é tudo de bom. Hum... Que coisinha gostosa. Coisa simples, mas divina, o cuscuz paulista. Cuscuz neodestino também é top, né, galera? É coisa dos deuses o cuscuz neodestino. E também o cuscuz paulista também é coisa dos deuses, né? Vamos lá. Todo mundo. Mas eu estou fazendo o cuscuz paulista. Gente, agora eu vou entrar com a farinha de milho, ok? É pouca farinha de milho. Olha que farinha de milho bonita. Gente, tá um perfume aqui. E vou apresentar também, galera, um pouquinho mais de azeite. Acho que precisa um pouquinho mais de azeite aqui. Já estou finalizando. Isso aqui. Já estou finalizando mesmo. Já pus um pouco mais de azeite. E olha lá. Já finalizei isso aqui. Vou montar o cuscuz, né, galera? Vou montar ele numa panela normal. Essa panela mesmo aqui. Vamos lá fazer a mágica. Vai dar tudo certo. Tan, 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 tan. Mágica. Olha aí, moçada bonita. Meu cuscuz. Toca de mágica. Gente, eu acho que ficou muito gostoso. Ficou muito bom isso aqui, galera. Tá vendo? Um parquinho para o abraço. Gente, é muito rápido o cuscuz paulista. Muito rápido mesmo. Ok? Hum, tá muito gostoso, eu acho, moçada. Hum. E aí, moçada bonita, galerinha bonita. Em primeiro lugar, um beijo, um abraço bem gostoso para todo mundo. Galerinha, estou por aqui, ó. E se você é a primeira vez que está navegando aí no período, partiu a aventura com o Oscar, então calma, não dá certo. Hoje você caiu pela cozinha. Se gosta de uma aventura, pois é, galera. Não foi uma receita passo a passo. Eu fiz um cuscuz paulista, que é muito gostoso, né? Então, eu fiz, estava afim de comer. Eu disse, ah, não, vou fazer um cuscuz paulista. E gravei alguma coisa. E vai ser um videozinho, eu acho que vai ser um videozinho bacana, galera. Não foi passo a passo, mas do jeito, se você observar bem, é o cuscuz paulista, gente. É uma coisa muito simples de se fazer. Você vai juntando os ingredientes que você tem, faz tipo um molho, depois que você joga a farinha do milho, ok? E no final vai dar tudo certo, ficar muito gostoso. É uma coisinha muito saborosa mesmo, galera. O cuscuz paulista. Ó, estou aqui, ó. Cuscuz paulista, galerinha. Hum, tudo de bom, moçada. Muito gostoso. Beijo, isso aqui é uma pimenta, galera. Muito bom mesmo, ó. Hum, ó. Hum, a pimentinha aqui faz bem, moçada. Pois é, moçada. Ó, ó. Gente, o cuscuz paulista é totalmente diferente do cuscuz nordestino. Então, é totalmente ao contrário, ok? Pois é, galera. O cuscuz paulista é totalmente diferente do cuscuz nordestino. É quase feito com o mesmo milho. Só que aqui é feito com farinha de milho. E o cuscuz nordestino é feito com flocão. Com farinha, com farinha, dá também a farinha, o fubá, a farinha de milho. Também se dá para fazer o cuscuz. Só que é diferente. Um não tem nada a ver com o outro, ok? Não toquei em um assunto só para tocar. Cuscuz, cuscuz, entendeu? Aqui é o cuscuz paulista que é top, muito gostoso. E o cuscuz nordestino também é nota mil. Muito bacana. Só que esse aqui vem com bastante coisinha dentro. Vocês vão ver. Do jeito que eu fiz, né, sabe? Beijo no coração de todo mundo. Espero que goste do vídeo, galerinha. Vou finalizar por aqui, ok? O cuscuz paulista que é sardinha. Vocês já gostaram da sardinha, amor? Gostaram. Beijo. Fui.